Já mudamos de assunto porque o BG Amanhã pede aqui sua atenção especial. O Ministério Público está disponibilizando gratuitamente exames de DNA para reconhecimento de paternidade. É uma iniciativa muito interessante que faz parte de um projeto desenvolvido pelo Centro de Apoio Operacional Infância e Adolescência. Coleta de sangue toda sexta-feira na sede do Ministério Público. É isso, vamos entender bem como é e para o que serve e quais são os avanços. Recebendo aqui a promotora de justiça e diretora do Centro de Apoio Operacional da Infância e Adolescência do Ministério Público do Sergipe, Marília Lilian Mendes Carvalho. Lilian, seja muito bem-vinda. Bom dia, Lilian. Como vai você? Tudo bem. Tudo bem? Explica, nos explica direitinho o que é essa paternidade responsável, como ela funciona, qual a importância dela para a nossa sociedade, Lilian? Inicialmente, bom dia a você, bom dia a todos que fazem a TV até lá e aqueles que estão nos assistindo. E o Paternidade Responsável é um programa que funciona desde 2004 no Ministério Público. É um programa que já efetivou o reconhecimento da paternidade de muitas crianças, inclusive às vezes de adultos, porque até os pais dessas crianças ou algum familiar que nos procura e que não tem esse reconhecimento, a gente também atende porque esse é um direito fundamental da criança. Toda criança, adolescente, enfim, toda pessoa tem o direito de ter o seu nome do seu pai regularizado no registro, de conhecer as suas origens. E, por consequência, é um direito que gera vários direitos. Então, assim, eu ouvi você falando sobre educação, né? Que é um direito básico, um direito fundamental. Mas quando a criança nasce, seu primeiro, além dos cuidados, né? decorrente do nascimento, dos cuidados de saúde, é o seu registro, que vai gerar uma série de direitos para essa pessoa, essa pessoa se tornar cidadão. Quais são esses direitos, Liliane? Olha, eu acho que o primeiro direito é ter um nome, né? Que é toda criança precisa, né? Ter o nome da sua mãe, do seu pai regularizado, conhecer as suas origens, a sua família. Depois, para mim, é um direito fundamental porque vai gerar o cuidado, né? Então, assim, eu sempre digo que ninguém é obrigado a ser pai, a ser mãe, mas a partir do momento que você gera uma criança, né? Você tem esse dever de cuidar, de dar assistência afetiva, assistência material, né? E o direito de convivência também, que é um direito fundamental. Esse trabalho, então, confere essa cidadania plena para esse vulnerável. Ou seja, além dessa questão afetiva, questão social, tem também a questão pecuniar, né? A questão financeira, a questão alimentícia, para que essa criança possa ser mantida com dignidade, Liliane? É, toda criança, é importante a gente frisar uma coisa aqui, que o pai e a mãe são responsáveis em igualdade de direitos. E a criança precisa dessa figura materna e paterna para o seu desenvolvimento. É importante, mesmo que os pais não estejam juntos, né? Da corrente da relação, né? Homem-mulher, enfim, né? De alguma separação, da não convivência, mas é importante que essa criança seja assistida para o seu pai. Porque esse é o seu pai e sua mãe, né? Então, esse direito vai assegurar o direito a alimentos, o direito ao afeto, o direito ao cuidado, a essa presença, o acompanhamento dessa criança. Eu sempre digo, assim, a criança e o adolescente serão os homens e as mulheres da manhã. Então, se ele não for cuidado, vai ser um prejuízo para ele mesmo, para a sua família e para a sociedade. Nós estamos vendo tantas situações, às vezes, dessa falta de cuidado, né? Muitas vezes até a questão da não inclusão em políticas públicas. A gente tem que reconhecer que ainda nós temos, avançamos em algumas coisas, mas temos muito, temos um abismo social no nosso país, né? Uma diferença social. Então, quando a gente tem esse cuidado, o pai, da mãe e da família, porque a criança tem direito, a gente não fala nem mais. É importante aproveitar esse espaço aqui, até agradecemos a TV Atalai por esse espaço, para que a gente saiba e compreenda que a criança tem que conviver com o pai, com a mãe, com a avó, com o seu estilo, com a sua família. E que todos devem se comprometer com esse cuidado. Então, esse programa, ele é aberto, funciona todos os dias no Ministério Público. E a gente, assumindo o Centro de Apoio da Infância e também a Promotoria Coletiva da Infância, que é a oitava Promotoria do Direito do Cidadão, a gente está repaginando. Fizemos um pedido ao nosso procurador-geral para todo um relançamento, toda uma atualização da mídia, da campanha. E temos algumas novidades. Dentre elas é que, às sexta-feiras, comparecendo o pai e a mãe com a identificação, esse exame está sendo colhido no espaço anexo ao setor médico, o Ministério Público, através do laboratório que se desloca, evitando que o cidadão fique, enfim, vá fazer o atendimento, depois vá para o laboratório, enfim, facilitando a vida das pessoas, porque as pessoas que nos procuram, está aberta a qualquer pessoa que tenha interesse. E como é que se procura? Eu estou imaginando aqui, digamos assim, 99,9% são mulheres, são mães, é isso? Me corrija. A mãe e o filho procurando pelo pai, deve ser geralmente isso. Dificilmente você encontra um pai procurando pela mãe, não é? É muito raro. Acontece? Acontece. Eu posso dizer a você, né, eu tenho 28 anos, quase 28 anos de Ministério Público, fora o tempo de advocacia, enfim, da carreira jurídica, eu digo que uma das coisas que a gente evoluiu são muitos pais buscando exercer essa convivência e cuidando... Ele próprio reivindicando, Liliana? Ele próprio reivindicando para regularizar. Que coisa bonita, que boa notícia. É, isso é uma das coisas que as pessoas falam e eu vejo, tenho a felicidade de ver isso na minha família, já enxergo isso e enxergo no atendimento, e ver assim, meus genros, meus cunhados, enfim, até meus irmãos exercendo plenamente a paternidade, os cuidados com o filho, isso é fundamental. E você está enfatizando tanto, eu sou pai, você que é pai também entende, né? A nossa imagem como pai, ela é insubstituível. Não há quem nos substitua esta figura paterna, essa figura bonita de pai, de amigo, de responsável, que tem autoridade, que é também um exemplo para os filhos, não é isso, Liliana? Com certeza, é importante que a criança tenha suas referências, né? Então, assim, aproveitamos, já lançando uma mídia prévia, né? Nessa semana que se comemorou o Dia dos Pais, no domingo, né? Então, assim, a gente vai intensificar. Lá está a porta aberta, quem procurar o Ministério Público é lá na sede, ali no Capucho, né? Capucho, atenção, você que está precisando desse atendimento gratuito, tão especial e tão bem feito, tão bem realizado. Como é que se faz? Vai até? A pessoa, olha, a nossa porta de entrada, a gente também faz uma busca, através das escolas, né? A gente, agora, nós estamos com a reunião marcada na próxima semana, com várias secretarias. A gente tem um apoio, esse programa também tem um termo de cooperação com a CEIT, né? A CEIT disponibiliza os exames, através de licitação, e o Ministério Público realiza todo o atendimento, todo o contato com o cartório, o chamamento das partes, o atendimento, né? Muitas vezes existe o reconhecimento espontâneo, quando a gente conversa lá, entendeu? E muitas vezes as pessoas, é um direito também do homem, bom se frisar, muitas mulheres até se incomodam, ficam até aí, a gente explica que também é um direito do homem, né? Fazer o exame, já que nós temos a tecnologia, né? A maternidade, você tem a certeza no nascimento, né? De quem gerou, de quem deu a luz, né? Mas a paternidade pode gerar dúvidas. Então, assim, a indicação, toda criança que vai ser registrada, existe a lei, a paternidade, o oficial de registro civil tem que perguntar, quando a mãe não indica o pai, ela vai sozinha, e ele tem que perguntar quem é o suposto pai, né? E assim, encaminha para o Ministério Público, através desse programa, tem um programa, já tem um link com os cartórios, e a gente aí chama aquela mulher, conversa, pega o endereço do suposto pai, ou dados que possa localizá-lo. Nós também temos maneira de fazer buscas, inclusive o Ministério Público desenvolveu um programa no sentido dessas buscas, o Ministério Público de Sergipe, que está até sendo usado por outros estados, outros Ministérios Públicos. Então, aí o pai, a gente conversa, além da gente fazer a conversa para o reconhecimento, a gente também faz uma conversa para se firmar um acordo de prestação de alimentos, e para também ressaltar com o pai o importante da convivência. Não basta ele só, tem até um ditado velho, não basta ser pai, tem que participar, né? Tem que participar, né? Então, a gente também faz esse trabalho no sentido de que o pai também veja que é importante a presença dele. Você falou uma coisa fundamental, que eu já vi na minha vida profissional, na minha vida pessoal, pessoas adultas, inclusive colegas da área jurídica, que buscam já adultos encontrar o seu pai, reconhecer essa paternidade. Ainda ontem, nós mostrávamos uma história impressionante, Lilian, desse encontro entre pai e filho. Foi algo lindo, não se viam há mais de 10 anos, me parece, se não me falha a memória, coisa de 17 anos. Foi um reencontro maravilhoso, foi muito bonito. Então, isso faz muito bem, é o resgate dessa emoção, desse sentimento, né? Com certeza. Assim, as pessoas têm necessidade, o ser humano, a sua essência, tem necessidade de buscar suas origens, de conhecer sua história de vida, né? Conhecer seus ancestrais, conhecer... Enfim, saber de onde... A origem dos seus pais. Então, assim, muitas pessoas até convivem com esse não resiste de uma forma tranquila. Mas eu afirmo que a grande maioria, quase 100%, quer conhecer. No fundo, no fundo, quer conhecer. Quer conhecer, quer saber, né? Parabéns pelo trabalho, estamos juntos. Lançamento dessa nova mídia, desse conjunto de comunicação, né? De articulação, para que você conheça mais esse trabalho, você que precisar. Tem algum site que a gente possa acessar? Tem, no site do Ministério Público, né? E a gente repassou o contato, né? E está nas mídias, se puderem passar, do telefone. Perfeito. Certo? O telefone geral do Ministério Público tem o telefone específico do programa. Então, as pessoas podem procurar, é portas abertas, gratuito. O atendimento funciona todos os dias. Mas, agora, em relação à coleta dos exames, a pessoa poderá ser encaminhada para o laboratório e, ou então, realizá-lo uma manhã lá, o laboratório se desloca. Para o Ministério Público, para realizar uma inovação a fim de facilitar a vida do cidadão. E também eu quero ressaltar que esse programa atende todo o Estado do Sergipe. Não é só Aracaju, certo? Então, nos interiores, a gente aconselha que procure o promotor respectivo ao seu município, que o próprio promotor já encaminha para a gente e nós já agendamos. A pessoa já vem, quando se deslocar do seu município, já vem agendado para a realização do exame. E, após isso, a gente providencia a averbação da paternidade, a averbação do reconhecimento e a expedição da segunda via do registro, já com o nome do pai. Que maravilha! Muito obrigado, Lilian Carvalho. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho desde 2004, realizando um trabalho extraordinário e um ótimo dia para você. Obrigada. Muito obrigado.